O que devo fazer para ter cílios grandes? O uso excessivo de máscara para cílios pode causar a queda e o enfraquecimento dos fios. Para ter cílios grandes você precisa fornecer-lhes cuidados diários. Dizem que os olhos são a janela da alma, e para as mulheres, um olhar encantador faz parte da rotina de beleza. Máscaras para cílios, extensores, e outros produtos são alguns aliados para ter cílios grandes. Aqui lhe daremos algumas recomendações fáceis e econômicas. Vamos mostrar a você algumas dicas, para que seus cílios fiquem lindos de uma forma natural. Pegue papel e lápis, e prepare-se para ter um olhar impactante em poucas semanas. O que fazer para ter cílios grandes? Escove seus cílios todos os dias. Tome como hábito escovar seus cílios diariamente, pois isso estimula o crescimento. A circulação sanguínea melhora e, portanto, os cílios crescem. Claro, você deve ser constante, porque não poderá fazer crescer os cílios de um dia para o outro. Para começar esta rotina, você só precisa de uma escova para cílios. Não se preocupe em procurar uma muito cara, em uma loja de produtos de beleza. O pincel de um rímel que você já não usa servirá. Este pincel é perfeito para os seus cílios. Certifique-se de remover os restos de rímel, e pronto. Repita o procedimento todos os dias à noite. Lembre-se de fazê-los sem ter uma máscara nos cílios, porque poderia enfraquecê-los. Aplique azeite de oliva. O azeite de oliva tem muitos benefícios para a nossa beleza. Algumas gotas servirão para ter pelos mais brilhantes e saudáveis. Mas você sabia que também ajuda no crescimento dos cílios? Desta forma, você pode fazê-los crescer com maior facilidade e abundância. Além disso, os fortalece, assim a possibilidade de caírem ou quebrarem fica menor. Para aplicá-lo você só precisa de um chumaço de algodão, para colocar algumas gotas de azeite. Depois você deve passar sobre seus cílios com o algodão, da raiz até as pontas. Faça com cuidado, pois o azeite não deve ter contato com os olhos. Repita o procedimento todas as noites. Aplique camomila. A camomila é uma planta com múltiplos benefícios para o corpo. Pode aliviar a dor, ou a inflamação, e, a nível cosmético, fortalecer o seu cabelo. Também pode tornar os cílios mais longos e grossos. Para desfrutar deste benefício, você só precisa aplicar chá de camomila na área da pálpebra e dos cílios. Transforme isso em um hábito diário, para ver os resultados em menos tempo. Coma alimentos que contenham queratina. A alimentação para ter pele, cabelo e unhas saudáveis, também é muito importante. Com certeza, isso inclui os cílios. A queratina faz parte da camada superior da pele, e fornece nutrientes para que seja saudável. Coma alimentos que contenham ou promovam a produção de queratina. A melhor comida para este fim são as proteínas como frango, peixe, ovos e leguminosas. Aplique vitamina E, com óleo de coco, e de amêndoas. Para ajudar a nutrir seus cílios, e fazê-los crescer de maneira abundante, você também pode aplicar preparações naturais. Uma delas tem como base a vitamina E, e os óleos de coco, e de amêndoas. Ingredientes 3 cápsulas de vitamina E 1 colher de sopa de óleo de coco 15 ml 1 colher de sopa de óleo de amêndoa 15 ml Preparação em um recipiente Adicione o conteúdo de 3 cápsulas de vitamina E 1 colher de sopa de óleo de coco E 1 de óleo de amêndoas Misture bem, e aplique com a ajuda de um pedaço de algodão em suas pálpebras e cílios Repita o procedimento diariamente, ou, pelo menos, 4 vezes por semana. Evite o contato com os olhos, e tente não esfregar a área com muita força. O uso da preparação, ajudará você a conseguir os cílios que deseja. O que fazer para evitar cílios frágeis? Em primeiro lugar, não durma com maquiagem, especialmente se você estiver. Por outro lado, não abuse do rímel. Assim que você remover a maquiagem, ou lavar o rosto, não esfregue os olhos com muita força. Definitivamente recomendamos que evite o uso do Curvex, pois este pode enfraquecer e quebrar seus cílios. Também, evite o consumo excessivo de gorduras saturadas, pois elas afetam no crescimento dos cílios. Saiba mais uma coisa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri